jogo e no segundo jogo improvisação, e isso que chama a atenção. Começa o jogo, mexe na bola o time do Epsilio, sai jogando aqui atrás, a bola já chega a Clayton, se manda o Havaí, campo de ataque, chega bem, cruzou pelo meio, olha só, tira, afasta ali o Guilherme Lazzarone, vem, sai jogando limpo, bola na esquerda, quem se manda por ali é o Maurício, arbitragem vai dando escanteio. Os jogos, daqui a pouquinho você comenta, olha o lançamento pro Clayton, errou, mesmo assim, passou, deu certo, se manda o Alisson, com o Clayton, tira e tira mal, Mário tocou no meio, lá vai o Havaí, ficou de frente, olha só, chegada pra fazer o gol, tem pedido, 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 Rafael Gava, impedimento marcado, da boa jogada do Havaí pela esquerda, quem entrava era o Rafael Gava, mas a arbitragem já marcava o impedimento. É os cuidados que a equipe do Epsilio Luz tem que tomar com o Rafael Vaga, o cara garva aqui. Autorizado, partiu, bateu em cima da barreira. Cobrador oficial, né? Lá vai Andrei, bola no meio, olha a sobra, ninguém chega, limpou a marcação, fica com o goleiro Matheus. A bola na área, ninguém pra fazer a marcação. Toque de cabeça do Alan Costa, Gabriel Poveda ia pra fazer o gol, Matheus fechou ali muito bem pra cima dele, ficou no chão o jogador havaiano e os jogadores do Havaí, autorizado. Alisson bateu no primeiro pau, olha o desvio, quem é que chega? O Igor Bum não chega! Gol do Ercílio! Ingro, camisa 10! A cobrança de escanteio no primeiro pau, houve o desvio, matou todo o sistema defensivo do Havaí. Ela caiu lá no segundo pau, a cabeçada. Jogada individual, ninguém na área, tenta decidir sozinho, olha o cruzamento no segundo pau. Igor Bum pra fazer a defesa. cobrança de falta, o Ercílio, bola direto, apenas acompanha a saída ali, o Igor Bum, mete essa bola na área. Carlos Renato bate, quem é que sobe? Chega pra atirar dali o Andrei, ela volta lá atrás, aí o Clayton pega mal na bola. Trabalha por ali com o Clayton, o Clayton cai pela esquerda, tenta o cruzamento, mas agora forte demais. Direita, tenta trabalhar por aqui, o cruzamento é feito, quem é que sobe? lá em cima, não sai dali a bola, volta ali atrás, a arbitragem tá marcando, penalidade máxima. Uma marcação confusa, quero ver o replay, a arbitragem apontou pra marca da Cal. Você confere no replay o cruzamento, o zagueirão tirou mal o Wallace, ela veio pra trás, e aí o Clayton empurra nas costas. Partiu o Ronaldo, Henrique, paradinha, parou, bateu, guardou. Gol do Havaí! Ronaldo Henrique, com direita paradinha, olhou pro goleiro, o goleiro foi pra esquerda, ele bateu na direita. Tá certo, se manda o Ercílio, bola na área, o corte, é feito, não é feito, ela sobrou ali com o Clayton, ele cabeceia. Autorizado o Andrei, correu, bateu, entrada da área, o corte, ninguém sobe, o Andrei, meteu na marca do pênalti, a zaga sobe, corta, ela cai atrás, João Paulo, tirou por ali o Igor Silva, ela sobrou ainda. Autorizado o Paulinho, vai pra bola, perna direita, na marca do pênalti, passa por todo mundo. Vai cobrança, Carlos Renato, na marca do pênalti, subiu a zaga, atirou, sobrou pra Igor Silva. Entra por ali, Paulinho também, é Paulinho quem bate. Trabalha agora o Havaí, vem por ali o Maurício, Maurício toca, ele cruza, chega Mateus. Torcedor que gosta de gols, tivemos muitos gols nessa rodada, olha a bola na área, subiu de cabeça, atacante chutou, bateu de fora da área e botou na gaveta, olha a sobra, a bola desvia, vai caindo lá pro Matheus fazer o corte. Por aqui o Rafael Gava, bola na marca do pênalti, sobrou, tertolio, chute! Arbitragem anulou o gol. Arbitragem marcou falta ali, o toque na mão. O camisa número 11, o Maurício dominou com jeito. A bola, você confera no replay. Sei não, hein? Arbitragem anula o gol, Oswaldo Borges. Foi, ele mata a bola, ela bate no braço, bate no corpo, sobra, ele bate, faz o gol, mas o gol anulado, eu acho que legalmente. Aposta aqui a representação do Ercílio, bola cai na esquerda, Carlos Henrique cortou pro meio, pra batida! Vai ter cartãozinho depois na sequência, hein? Olha o Havaí, bola na área, ela sobra aqui atrás, Tales Olex! Jogou à frente, João Paulo, tentou um lançamento em profundidade, se manda por ali o ataque havaiano. Ali o Rafael Gava, a arbitragem olhou pra todo mundo, mandou o pessoal só jogar bola, e aí marcou falta de ataque. Lançamento à frente, o corte vem do Igor Silva, o Havaí fica com a sobra, ela cai no Gava, olha o cruzamento perigoso, vai fazer o gol! Defendeu o Matheus, ainda tem Havaí no campo de ataque, olha a sobra, vai entrar, e tira dali, afasta o perigo ingro, só dá a Havaí, bola pelo Havaí, cruzamento foi uma preciosidade, a cabeçada em cima do goleiro, e aí a chuteira do goleiro bateu no atacante havaiano, depois na sequência o Havaí teve de novo a chance. Trabalha a bola por aqui com o Guilherme, tocou à frente, olha a chegada é boa, Keverton ficou de frente, minha nossa senhora! Oito, o número nove. Olha a bola, pra fora! Ele, Thales o Lex, lateral cobrado, primeiro pau, corte é feito, ela sobrou, pra fora! Olha a cobrança, na entrada da área pequena, o ingro sobe de cabeça, Rafael Tavares, conseguiu ficar com ela, se manda, se manda, se manda uma Lazzarone, aí ele tenta o chute em cima da marcação, autorizado, partiu Giovani, cobrou, na marca do pênalti, que é que sobe! 3, 4, 5 contra 3, se manda o Hercílio, lá vai Ingrio, na direita passou, pediu, recebeu, olha o Everton, o Everton bateu, olha, sobra ainda! Aqui na MBTV, cobrança de lateral, na entrada da pequena área, o corte é feito, olha o Hercílio pra fazer o gol! 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 Hercílio Luz! O torcedor vibra! O torcedor faz festa! A cobrança, a cobrança de escanteio, a zaga corta, corta errado, a bola ficou ali, o goleirão achou que ela ia pra lateral, aí o Everton jogou pro meio, chegou batendo de chapa, os 49 e meio, no último lance, é o gol da vitória, Hercílio Luz na sua estreia em casa, pra tristeza dos centenas de havaianos que vieram de Florianópolis e de toda a região assistir o seu time.